Para limpar essa casa E aí meus queridos, e aí minhas queridas Hoje eu vim aqui apresentar pra vocês mais um Discovery Debbie E eu vim contar que essa semana eu fiquei de folga A semana inteira porque eu fui tirar o siso, entendeu? Tá um pouquinho inchada ainda, não sei se dá pra perceber Espero que não Mas tirei o siso e agora estou livre desses dentinhos maravilhosos Agora eu vou poder colocar aparelho, pra quem não sabe Vai ficar linda ela Tô super empolgada, enfim Então meus amores, pra começar esse vídeo Eu vou mostrar pra vocês como é que eu limpo a minha varanda Que é um negócio na minha casa que tá me incomodando faz tempo Que eu tenho um modo de preguiça de limpar Pra começar, você vai precisar de uma luva, um par de luvas Um limpa vidro legal Esse aqui, eu gosto desse aqui, ele é caro pra caramba Ele custa, sei lá, uns 9 dólares Mas pelo menos ele não me deixa cheio de alergia, entendeu? Porque eu, amigos, quando eu era cleaner Eu ia limpar na casuta e ia limpar com o produto mais barato, né? Mas eu ficava cheio de alergia depois Vivia eu, antialérgico, era um caso de amor sério Assim, sabe? Não foi fácil, mas é, passei por isso Ahn... Papel toalha Que é uma coisa muito importante Eu amo papel toalha pra limpeza Porque tipo, só pegar, usar e jogar fora Você não precisa ficar lavando Isso é bastante útil Mas nesse caso, eu também vou precisar usar algumas toalhinhas Então eu peguei uma toalha velha Cortei em pedacinhos aqui Porque daí eu vou conseguir enxaguar o vidro Nossa, olha o insight que eu tive, né? Eu estava limpando a minha varanda Eu limpei apenas uma janela da minha varanda Aí eu pensei assim Poxa, por que não gravar isso para meus seguidores, entendeu? Acho que todos eles vão amar eu limpando a janela Então eu tive essa ideia brilhante Então só uma janela está semi-limpa Porque tipo, eu já passei o sabão nela Agora é tipo, só enxaguar e fazer o resto E o resto tá realmente sujo Eu vou mostrar pra vocês E aliás, eu também vou usar tipo Um balde cheio de água com detergente e uma bucha Pra eu tipo, esfregar todos os vidros Assim que os vidros que estão muito sujos Que estão me incomodando mais Então eu vou mostrar esse processo todos aí pra vocês Bom, mores, essa aqui é a minha varanda Tá bom? Sim, tem uma construção escrota aqui na frente da minha casa Tá vendo isso aqui, ó? Uma construção zona ainda, ó Primeiro foi esse prédio aqui Agora é esse Então, sei lá, adeus vistas Não é mentira Eu ainda continuo tendo uma vista maravilhosa do lado de cá E uma também maravilhosa do lado de cá Eu adoro esse aqui Porque tipo, tem a Coca-Cola ali, sabe? Acho um chave Acho bem bonitinho mesmo Tem os barquinhos Ó, bonitinho aqui, ó Muito bonitinho o barquinho, ó Aqui também desse lado tem bastante barquinhos Vou te mostrar pra vocês Vários barquinhos ali Olha, queria estar nos barquinhos Mas tudo bem Tô aqui limpando minha casa Então aqui tem uma mesinha Aqui é o resto da varanda Aqui tem um negócio que a gente deixou aqui Que já interrugou tudo Aqui é o balde com água e sabão Que eu vou limpar as janelas Também no que essa daqui eu, tipo, limpei mais ou menos Então agora eu vou enxaguar ela E essa aqui, meu filho, tá só por dentro de sujeira, ó Olha só Eu consigo dar minha sujeira no... Meu Deus do céu Então, como vocês podem ver Tá uma sujeira imensa aqui nesse lugar Inclusive o chão também tá bem sujo Então eu vou dar um jeitinho nisso aqui hoje E mostrar pra vocês como é que eu faço Então, Mones, vem Nossa, essa luz tá maravilhosa Olha que luz perfeita Eu vou começar a gravar vídeo aqui fora Que eu tô vendo que tá maravilhosa Que dá até empolgação Vou botar a mão na massa agora Vou pegar minhas luvinhas aqui Pronto Sim, amigos, é rosa Sim, amigos, adoro rosa Sim, amigos, olha Perfeito Vou botar com a mão de limpeza aqui Você vai precisar de um balde cheio de água com detergente, ok? Aí você vai precisar de uma poxinha dentro dela Você vai encher de sabão E aí, amigos Você vai começar de cima pra baixo, certo? Eu trouxe aqui uma cadeirinha Não é o mais aconselhável Mas é o que eu tenho aqui em casa hoje É o que tá vendo É isso aqui que vai ser mesmo Então eu vou subir na cadeirinha E vou sempre se apoiar em algum lugar Esse é um método, talvez, que dê mais trabalho Então você faz só em casa Que você sabe que, tipo, te pediram isso, entendeu? Otherwise, amigos Façam, sei lá, com limpa vidro e papel toalha Não vai ficar perfeito Mas vai ficar bom Vai ficar ok Dá pra você ver do outro lado No meu caso aqui Só que tá suja faz, sei lá, uns 3 meses pelo menos Então eu quero dar uma engeralzona Porque tá, tipo, grossa essa poeira Sabe assim? Então por isso que eu tô fazendo isso aqui Tem vezes que não alcança, né, amigo? Não vou pegar só um cantinho ali Eu falo, ah, não vou pegar a cadeira em pouso, né? Pelo amor de Deus E, amigos, basicamente é fácil, é bom em tudo isso aqui E aí, amigos, o que você vai fazer agora? Você vai pegar um rodinho Que é outro item necessário Que eu esqueci de falar É, meu rodinho é uma coisa Rodo, tá? É uma coisa que não existe aqui na Austrália, amigos É um negócio, assim, você não encontra em lugar nenhum Você pode encontrar até um realmente próprio pra janela Mas, tipo, não rodo igual nós temos no Brasil, sabe assim? Tô até pedindo pro meu pai trazer pra mim Sério, eu faço que ele tá muito, minha vida E aí, de novo, amigos Começa de cima pra baixo Fazendo assim, ó E aí, amigos, vai ficar assim, meio borrado Mas aí, o que você vai fazer? Você vai pegar um paninho molhado Vai molhar ele bem e aí você vai enxavar Porque agora vai tirar esse sabão todo, entendeu? E aí, pra finalizar, você usa o limpa-vidro com papel toalha Que vai ficar, ó, topíssimo Pegue a toalhinha, bem molhada Eu acho que o melhor jeito de limpar a janela É de fazer de assim e assim Se você fizer de assim e assim, vai ficar muito nítido Mas assim já fica um pouquinho mais... Sei lá, acho que é melhor Ó, ó, ó a sujeira que tá nessa toalha, amigos Olha isso aqui Pelo amor de Deus, que sujeira Três meses Por que que eu montei essa poeira aqui? Com essa construção aqui do lado da minha casa Vira uma forma, um poeirão, assim Fica terrível, entendeu? Graças a Deus não é enche tanto em casa Em casa não é tão poeirado Mas aqui fora, amigos Eu vou limpar isso aqui hoje Daqui três dias vai tá... Vai tá assim, né? Mas vai tá bem sujo, não Aí, pra finalizar, você vai usar isso aqui Mais isso aqui Isso aqui é a combinação perfeita Que Deus criou pra te limpar qualquer coisa dentro da sua casa Entendeu? Eu tenho certeza Não precisa ser necessariamente dessa marca Aliás, amigos Ainda não estou fazendo publi Marmarca Se vocês se interessarem Por favor, podem mandar mimos, ok? Então o que que eu faço? Eu sempre pego, tipo, dois Deixo pro pé de toalha, tá bom? Pé de toalha Esquisito, né? Enfim Você não precisa gastar todo o seu produto Tá bom, amiguinhas? Não precisa... Eu fico olhando pra mim lá Eu fico me distraindo Acho que eu sou... Que linda Enfim Não precisa gastar todo o seu produto Pra limpar a janela Eu acho que vocês só espirrando um pouquinho Eu vou espirrar, vocês vão ver Vocês conseguem fazer uma limpeza maravilhosa E aí, amigos? Então fica desse jeitinho Fica bem limpeza Como vocês podem ver Depois eu vou fazer um monte de depois Se vocês compararem Mas é basicamente isso Você tem que fazer em todas elas Então tem que ter paciência É isso Eu vou parar de gravar agora E depois quando eu for gravar outra coisa aqui Eu vou E dá bom Tchau Tchau Pronto, baby Tchau